Fala molecada, geração gamer chegando com mais um vídeo, o segundo episódio do Vinícius Júnior no nosso rumo ao estralato dando sequência a carreira dele, tendo como principais objetivos a conquista do Hexa pro Brasa e claro mano, o principal de todos, o título de melhor jogador do mundo será que a gente leva o Malvadeza pra essa parada? vai ser uma série muito insana, se vocês curtirem a sequência a gente vai tentar levar a carreira dele no auge aqui no futebol europeu e quando ele tiver veterano, é claro, voltar pro futebol brasileiro e conquistar a Libertadores da América e alguns outros títulos, é claro detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram bora pro episódio de hoje olha, se liga na cara aí do Neymar, cara aparentemente ele tá enciumado porque o Vinícius Júnior tá sendo cogitado aí como principal jogador brasileiro pra Copa de 2022 falando em Copa, hoje temos o segundo jogo das eliminatórias pra ela, cara na estreia contra a Argentina ficamos no empate agora vamos pra cima do Uruguai ainda temos abaixo a nossa estreia na Liga dos Campeões contra esse time aí, o Johnstone e ainda vamos voltar à La Liga pra enfrentar o Elche e o Atlético Bilbao além do Sevilha treinamento seguimos firmes e fortes lembrando que a gente não pode escolher mais nenhuma habilidade especial uma vez que o Vini já tem as 10 e o Tite escalou a seleção brasileira da seguinte forma mantendo o Vini na esquerda com 88 em overall e o Richarlison de centroavante dessa vez Rafinha na direita Neymar enciumado tá lá no banco não, tá como meia atacante é o pique, mano encheram um gramado aí de efeitos e coisas da Copa do Mundo olha só, tão com vontade hein, capricharam nesse início de partida bora lá pra dentro que o jogo é no é o monumental, mando de campo dos Uruguaios olha o arrasca aí tá com a número 9 da seleção uruguaia vamos ver qual é dessa parada Neymar toca, Paquetá com ela o Vini vem buscar o jogo tô sozinho irmão, manda essa marcação tá em cima, o Vini faz o giro toca bem aí na direita atacou o Rafinha vamos, vamos Rafinha picou na frente né bola aqui pro Vini vamos encarar a marcação sai daí, mano o nosso companheiro Emerson Royal atrapalhando a jogada do Vini a latera pro Braza já bate rápido pede aí posição legal cruzamento, olha o gol contra na sobra Richarlison é gol da seleção brasileira 15 minutos aí, pai vamos em busca três pontinhos aí pra começar bem essas eliminatórias empate contra a Argentina não era o que a gente esperava recebe o Vini vamos lá, abre boa jogada boa demais ali na esquerda o Vini acompanha cruzamento tem um desvio essa bola ia chegar no nosso pé moleque vamos ver qual é do escanteio posse de bola tá quase 80 pro Braza os uruguaios só se defendem segunda atrapa e tirou a zaga a sobra é brazuca não é não tô no meio hein Vini vem aparece aqui tranquilo olha o Ney vamos chamar no 1-2 bola devolvida Paquetá tá ali o Vini tá passando manda pra frente vamos lá chega vai Vini vai Vini tento corte Max Pereira ligado tem o Brasil tocando bola o Vini aparece recebe apareceu agora na direita vamos lá Vini uma penteadinha tirou o zagueiro meteu na área o cara se recupera segundo tempo o Uruguai vem pra empatar o jogo Cavani parou no Alisson vamos ajudar a defesa bola aérea primeira travia Alisson sensacional de novo o Uruguai tá muito melhor no segundo tempo já criou duas chances claríssimas e os caras vêm de novo aí o Brasil abaixa a linha o Tite manda até o Vini recuar a gente tá aqui quase que dentro da grande área pra ajudar Laxal tá com ela Vini recupera pro Braza vamos dar velocidade pro contra-ataque tem bola pro Rafinha tá com a 11 vai limpar a jogada o Emerson tá no meio boa nele aí vamos aparece Ney calcanhar na moral distribui na esquerda o Brasil desce bola esticada olha o Vini aparecendo dominou pra bater já tinha o marcador do Uruguai ali o Ney Junior roubou a número 10 do Neymar e tá dando as jogadas ali iniciou mais uma invadiu a área vamos no esquema Vini limpa 2 3 vai briga não desiste vai de novo cara a gente prendeu demais nessa poça de bola agora demos o erro o erro foi nosso e agora o tapa ali no calcanhar do Neymar era lá pro outro cara vem bola tô contigo irmão vai vai time vai abre o jogo vamos Vini corre toma domina Marcos Pereira marcando aí o Vini vai pro mano a mano esperou passagem boa bola vem comigo vai rolou na moral agora vamos Vini caneta canetaça rolou pro meio olha o gol do Brasil golaço gol do Brasa Rodrigo e companheiro de ataque do Real Madrid e na Celesta também mas se liga na canetaça que o Vini meteu ali no Uruguaio cara dentro da grande área abusado uma vadeza cheia de estilo canetaça e assistência pro segundo gol se liga como tá e após a segunda rodada das eliminatórias ninguém mais tá 100% e o Brasil tá ali no bolo com a Argentina Chile e Colômbia e olha lá mano deixaram não sei se foi ali pela questão de tá jogando as eliminatórias pouparam o Vini ele tá fora do jogo será que é uma lesão não não é lesão ele tá fora mesmo nem no banco de reservas e o Real Madrid então na estreia venceu fácil o Johnstone por 3x1 no grupo que tem o Lille e o poderoso Liverpool Gramadinho tá na régua hein pai verdinho verdinho lindão lindão nada comparado com aí o do futebol brasileiro vamos aí no túnel de acesso estamos no estádio do Real Madrid o novo estádio a gente vai encarar o Elche terceira rodada bola rolando no Santiago Bernabeu é uma vadeza domina essa tenta ali o primeiro lance tomou uma cotovelada levanta aí Vini ele tá com o braço azul será que ele pintou o braço o que você fez no seu braço Vini tá malucão vamos ali que tem bola na área o Vini já pede tá livre vai rola rola pro pai rola pro pai vai nossa mano calcanhazinho na moral vamos bater dois ali no mesmo lance a defesa do Elche sai jogando aí o Vini de braço azul meio roxo sei lá o que abriu jogada pro Benza vamos lá Benzema 1-2 tomar por cima domina e toca mais atrás pro pai pra gente levantar na área ele preferiu mandar opa olha a defesa hum essa defesa é só ter uma paciência de leve que sai gol daqui a pouco Benzema buscou jogo Luca Modric é só mandar na velocidade do Vini já bateu o dominou chutando o goleirão só olha lá passar melhor lance nossa aí do jogo até agora uma tabela vem de pé em pé o Modric um bolão e olha o domínio do Vini nosso treinador aí o Antelote vai botando o time mais ofensivo a gente tá fazendo uma zebra não vencer esse jogo contra o Elche aí o Vini desloca o tapa vamos lá cara na esquerda trabalha aí time bota a velocidade Vini tem marcação aqui de um de dois ele protege escapa chega na linha de fundo tá difícil limpou bem rolou na moral aí tem o Modric sozinho ah mano manda no chão Alaba ele quis tocar por cima pra que velho saiu o Benzema agora hein mano é o último lance do jogo aí o Alaba bate latera pro Vini vamos marcação chega limpa Vini agora agora capricha nesse chute bateu no cantinho espalma o goleiro do Elche e acaba o jogo 0x01 tropeçaço na La Liga mas quase que a gente decide o jogo tem bola hein manos novamente aí na ponta esquerda Atlético Bilbao é o adversário de agora a gente tá fora de casa na quarta rodada da La Liga ó ganhou o Real bola pro Modric vamos correr pé de lançamento Vini pé de bola ali e que bola chega pro Vini invadiu a área correu até a linha de fundo rolou pra trás o zagueiro um tiro passe pro Benzema Real Madrid bem mais ofensivo vai Benz atenta segundo o goleiro de novo vamos lá tô de boa tô de boa Casemiro rola aí o Vini preparou limpou mandou espalmou o goleiro de novo Real Madrid acelera jogado o Vini corre pra área pediu bola Benzema gol 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 do Real Madrid Karim Benzema o atual melhor do mundo vai lá e faz 1x0 é vai ser um dos nossos grandes oponentes aí na busca desse título né de bola de ouro o Vini ainda tá se encontrando nessa série mas ele com certeza mano vai começar a jogar muito Vini no mano a mano já limpa a jogada vamos lá vai pra lá que eu vou pra cá ele gira ele tenta marcação nossos caras tão igual carrapatos Vini toca no Modric olhou cruzou era pro Benzema Vinicius Junior inverte aqui ó tá jogando mais pela direita agora pelo menos nesse lance vamos pede por cima voltou pra esquerda dominou na área limpou vai pro cruzamento caiu pediu pênalti segue tudo vai cara vamos lá Benzema vem comigo vem vem comigo Benzema toma o tapa devolve no 1-2 aí não Benzema lá na frente cara errou o passe sobra é dos caras não é lateral pra gente Vini encosta aí vamos lá malvadeza vamos lá vamos lá vamos lá caiu falta nele bate rápido vai cara bate rápido e olha o Benzema fazendo o segundo recebeu o passe ali ó a gente tava pedindo essa bola de fora da área mas o Modric tabelou veio ali jogado Casemiro deu assistência e o Benzema girou e chutou vamos lá Vini acompanha a jogada Benzema tá ali olha o Vini correndo olha o Vini pediu calcanhar Benzema mandou Vinicius Júnior isolou tem mais um ataque do Real bola lançada pro Vini aí vem na força física no mano a mano limpou segue o Vini vamos limpa a jogada tá sem espaço girou entre 2 e 3 vem pra bater Vinicius Júnior defende o goleiro e a gente até agora tá passando em branco nesse episódio Real Madrid sobe pra quinto lugar aí com 8 pontos o Vini segue com 88 de overall e o nosso principal ponto mano é a aceleração no momento ele tem 90 de velocidade 91 de aceleração e de resto ele tem muita habilidade também em dribles cara 88 e deram uma cotovelada no Vini e pararam a jogada cartão amarelo tá pendurado já o jogador croata que veio igual um búfalo pra cima do Vini olha o Rakitic mano soltou o braço na cara do Novadeza é uma falta aí que a gente já aparece pra pedir uma bola curta quem sabe vem Luka Modric já vem o Vini pra girar pra lá pra cá nada vamos dar o toque passar na frente recebeu invadiu a área olha o Vini bateu cruzado o goleirão defende vai acabar o primeiro tempo não tem acréscimo mas tem bola distribuída pro Vini no mano a mano Vini vamos trazer limpa a jogada vai cara vai acha espaço bom lance pro Benzema ele errou a cabeçada cara só rola essa aí vamos trabalhar vamos lá time vai de pé em pé Benzema Vini pedindo bola pro Benza agora no Vini rola pai avassa que bola que bola eu achei que não tinha ninguém mas o Asensio tava de boassa pra fazer um a zero nesse cruzamento do Benzema faltando o nosso hoje hein cara a gente tá tentando tá correndo atrás mas hoje não tá sendo o dia do Vini aí chamou de tabela outra cotovelada velha ele tomou duas no mesmo jogo e os dois jogadores aí que vieram tomaram o cartão amarelo é o requique deve ser mais um croata os croatas não gostam do Vini aí batida direta tocou no travessão a Lava mandou ali Vini segue pressionando ajudou demais mas cadê o Benzema ali pra pegar essa sobra aí Vini aí Vini bota na frente solta bomba saiu mascado com desvio acabando o jogo aqui ninguém passou agora passou o Vini tocou já pediu na frente vai isso mano é nesse pique limpou na moral vai pintar um golaço Vini malpadeza gol do Real Madrid início Júlio é o cara agora sim encaixou o nosso futebol com o dribles e o chute se na esquerda não tava dando ele apareceu na direita limpou o marcador e mandou sem chances pro goleirão do Sevilla vamos de Champions pai mais um jogo agora contra o Liverpool e finalmente a estreia do Vinícius Júnior o Benzema não tá em campo não sei se ele tomou o cartão amarelo a gente tá com o Hazard de um lado o Rodrigo do outro e o Vini na verdade o Hazard é o centro avante né boa bola bola bolaça chegou batendo bateu muito em cima da marcação Vini tá livre na esquerda vamos lá malvadeza chama o Arnold de novo pro fight o Arnold tá ligado ele é rápido mas o Vini é mais ainda limpou pra bater cruzado enchemos o pé demais segundo tempo hein já tem bola lançada vamos Vini o Matip tá ali o goleiro olha o Alisson quase que a gente toma dele velho goleiro foi muito rápido tem mais uma Tony Kroos aí agasalha aí ela no peito Vini distribui já corre Fabinho nas tuas costas mano nas tuas costas vamos Vini não deixa sair cruzamento em cima do Arnold lateral ofensivo pro Alamadri saiu militão pra entrada do Asensio cara é sério parece que foi vamos lá que a gente tá ofensivo então aí o Vini limpou caiu pediu pênalti eu tentei cavar né fui de má fé agora vamos buscar essa no meio Modric deixou passar Rodrigo boa aí o Raza de Rodrigo Vini Vini gol passa perto só manda vamos lá cara manda essa aqui curtinha nossa quase deu vai briga briga que é nossa vamos Real vamos o Vini tá sozinho tá solitário malvadeza mas os malucos tão tentando uma ligação pros caras marcados as vezes faz o básico mano que dá mais certo boa ganhou Tony Kroos volta jogo na direita o Rodrigo tá pedindo o Vini apareceu por ali também esticada no malvadeza segura o velocista e habilidoso Vini Matip tomou vamos carregar tá dentro da área nada vamos rolar pro meio de fora Tony Kroos Alisson vamos encostar ali na direita vem Rodrigo ah Rodrigo errou mas deu no Raza já ainda deu certo Vini tá passando pediu ficou livre agora pra bater vamos Vini limpo o Arnold e Vini essa bola não entra como mano como que essa bola não entrou me explica a lei da física o Vini fez tudo certo limpamos o Arnold e batemos onde ela foi tem mais uma jogada e pode ser a última mais uma chance do Rodrigo dele pro Vini vamos Vini limpou tem o Fabinho voltou o Rodrigo que bola pro Vini agora capricha travado pelos dois zagueiros do Liverpool fim de papo a gente jogou demais cara criamos várias várias chances mas quando não é pra entrar não entra não adianta merecemos e muito essa vitória mas Champions não tem dessa mano segunda rodada o Real tá na liderança o Liverpool ainda não venceu mas é claro que é só o início né tem muitos jogos pela frente ainda hoje não subimos em overall mas jogamos algumas boas partidas demos aquela canetaça na assistência e fizemos um gol também né mas tem que evoluir muito pra gente chegar aí a ser o melhor do mundo de repente não vai ser no Real Madrid né o Benzema vai ofuscar as nossas chances e o Vini talvez não vai conseguir desembolar todo o seu futebol seguimos em quarto agora na La Liga tudo embolado o Barcelona tá ali em segundo em terceiro o Atlético em segundo os gigantes na frente só a Real Sociedad que tá surpreendendo tamo junto sempre manos e até a próxima com mais eliminatórias da Copa Champions e também La Liga tá ali em terceiro tá ali em terceiro